Fala galera, vamos às principais informações do Palmeiras. Deixe o like e inscreva-se no canal para receber as principais notícias do Verdão. Julia Bianchi se torna a jogadora mais jovem a alcançar 100 jogos no Brasileiro Feminino, com apenas 24 anos, considerando todas as atletas que já disputaram a competição por qualquer clube que seja. E os feitos da Destaque Alviverde na atual edição não param por aí, a Catarinense já faturou os prêmios de craque do campeonato, em 2020, e de melhor volante, em 2020 e 2021. A minha primeira partida oficial no Brasileiro foi com apenas 14 anos. Atingir essa meta é muito especial, e fazer isso tão nova traz um pouco da minha história. Isso foi alcançado com muita dedicação, destaca a meia. Julia chegou ao recorde somando as partidas que fez pelos quatro clubes brasileiros nos quais atuou, o Centro Olímpico, 3 jogos, a Ferroviária, 16 jogos, o Havaí Kinderman, 61 jogos. Atualmente, o Palmeiras, 21 jogos. Logo em seu primeiro ano vestindo o manto alviverde, a camisa 5 se destacou no meio campo palmeirense, participou de 35 partidas, marcou 3 tentos e foi líder de assistências do time com 8 passes para gol, na seleção brasileira. Ela é nome assíduo nas convocações da técnica Pia Sundage, ao lado de Bias Anerato. Esteve presente nas Olimpíadas de Tóquio, realizadas em julho de 2021. Tive duas partidas marcantes com a camisa do Verdão. A primeira delas foi a minha estreia no Allianz Parque, no ano passado, onde vencemos o Grêmio por 4 a 1 e eu havia acabado de me recuperar de uma lesão que havia tido pouco antes do campeonato começar. A outra foi a semifinal do Brasileiro, quando ganhamos de 4 a 1 do Internacional, também na Arena. Foram jogos que me marcaram por nossa vibração e espírito de equipe em busca dos resultados, contou a campeã da Copa Paulista de 2021. As palestrinas venceram a equipe do Santos por 1 a 0 no último sábado dia 19, no Allianz Parque, e chegaram à quarta colocação no Brasileiro Feminino com 7 pontos conquistados. O próximo compromisso ao Viverde será contra o Cruzeiro nesta sexta-feira dia 25, às 18 horas, no Sesc Alterosas, pela quarta rodada da competição nacional e com transmissão do Sport TV. O que você acha? Deixe o seu comentário abaixo e lembre-se de dar aquele like maroto pelo verdão.